Muito obrigada, muito obrigada, muito boa noite a todos, muito obrigada com o meu conjunto aqui hoje, o meu cesteto, caçulinha e os seus amigos, seu regional, seu conjunto, todos aqui nós vamos dar início ao nosso programa, ao nosso sambão, a nossa casa de sambas, conforme eu recebi uma carta há bem poucos dias dizendo que aqui não é o sambão, aqui é uma casa de samba portanto que seja uma casa de samba, de samba bem brasileiro meus amigos, muito boa noite a todos mais uma vez a nossa casa completamente lotada, boa noite Santos, boa noite meus amigos do Clube 15 boa noite Rio de Janeiro, boa noite Brasil Bom, falando em Mangueira, falando em Mangueira, mais um representante da Mangueira autêntico, aquele que traz a música dentro de si, com aquela maior autenticidade meus amigos pela primeira vez na nossa casa de samba, no nosso sambão da Mangueira, diretamente para nós, Xangô da Mangueira Imperiário do Ritmo também conosco, Xangô da Mangueira, muito obrigada pela sua presença, a casa é sua, a sua música e por favor cante para todos nós Muito obrigada Cantei muito samba Eu já fui batuquero Eu já fui batuquero E na roda de samba, fui diretor de tempo Cantei sim, já cantei muito samba Eu já fui batuquero E na roda de samba, fui diretor de tempo Cantei sim, já cantei sim, já cantei sim, já cantei muito samba Cantei sim, já cantei muito samba Eu já fui batuquero E na roda de samba, fui diretor de tempo Cantei sim, já cantei muito samba Eu já fui batuquero E na roda de samba, fui diretor de tempo Arranchei uma caproncha Ela é de samba, trabalho em cozinha Ela faz o rap, o rap, na costela da galinha Cantei sim, já cantei muito samba Eu já fui batuquero E na roda de samba, fui diretor de tempo Cantei sim, já cantei muito samba Eu já fui batuquero E na roda de samba, fui diretor de tempo Fui chamado pra cantar Com pedo da malaquia Eu cantei sexta e cantei samba Domingo até meio-dia Cantei sim, já cantei muito samba Eu já fui batuquero E na roda de samba, fui diretor de tempo Cantei sim, já cantei muito samba E na roda de samba, fui diretor de tempo Eu já fui batuquero E na roda de samba, fui diretor de tempo Cantei sim, já cantei muito samba E na roda de samba, fui diretor de tempo E na roda de samba, fui diretor de tempo E na roda de samba, fui diretor de tempo Agora vou mandar pra vocês Se o pavote é partido Se o pacote é partido, olha, conte comigo eu vou lá Vou em casa buscar meu pandeiro, que eu sou partideiro e não posso afogar Se o pacote é partido, olha, conte comigo eu vou lá Vou em casa buscar meu pandeiro, que eu sou partideiro e não posso afogar Eu não, eu não, eu não posso afogar Eu respeito chuva grossa, chuva fina e trovoada Se tiver um partido alto, não deixe em volta, rapaziada Eu não, eu não posso faltar, eu não, eu não posso faltar Eu não, eu não posso faltar, eu não, eu não posso faltar Se o pacote é partido, olha, conte comigo, eu vou lá Vou em casa buscar meu pandeiro, sou partideiro, eu não posso faltar Se o pacote é partido, olha, conte comigo, eu vou lá Vou em casa buscar meu pandeiro, sou partideiro, eu não posso faltar Eu não, eu não posso faltar, eu não, eu não posso faltar Eu não, eu não posso faltar, eu não, eu não posso faltar Senhora, dona da casa, me dê licença pra entrar Vou em casa buscar meu pandeiro, sou partideiro, eu não posso faltar Eu não posso voltar Se o pacote é partida, olha contigo comigo, eu vou lá Corre em casa buscar minha padeira, sou partideira, eu não posso voltar Se o pacote é partida, olha contigo comigo, eu vou lá Corre em casa buscar meu padeira, sou partideira, eu não posso voltar Eu não, eu não, eu não, eu não, eu não Menina, estou vai o samba, tem um vestido a suporto do céu E quem vai escolher a fazenda, nosso anjo Gabriel Eu não, eu não, eu não, eu não Eu não, eu não, eu não, eu não, eu não. Obrigado. Quando eu vim de mim, não, trouxe o de pá quando eu vim, quando eu vim de mim. Eu trouxe o de, quando eu vim, quando eu vim, quando eu vim de mim. Sim! Deu senhor embora quando eu vim, quando eu vim de mina Deu senhor embora, trabalhava lá em mina Eu juntei dinheiro, foi numa sacola Por causa de uma mineira Faço aqui e peço esmola Quando eu vim, quando eu vim de mina Deu senhor embora quando eu vim, quando eu vim de mina Eu, do senhor, agora vejo a você quando eu vim de mina Deu senhor embora quando eu vim, quando eu vim de mina Deu senhor embora quando eu vim, quando eu vim de mina Deu senhor embora quando eu vim, quando eu vim de mina Eu, do senhor, agora vejo a você quando eu vim de mina Eu trabalhei com chuva e sol Mas assim eu consegui Entre a ser meuri Quando eu vi, quando eu vi, quando eu vi de mim Eu, meu senhor, agora venha você Quando eu vi de mim Eu, meu senhor, agora venha você Quando eu vi de mim Eu, meu senhor, quando eu vi, quando eu vi, quando eu vi de mim Eu, meu senhor, agora venha você Quando eu vi, quando eu vi de mim Eu, meu senhor, agora venha você Muito obrigado, Elisete Muito obrigado Olha, meus amigos Xangô da Mangueira é um dos maiores partideiros É aquele que chega na sua escola e ninguém fica sentado Ele tem feito coisas maravilhosas E nós tomamos a bênção A Xangô da Mangueira Vai com Deus, meu filho E continue trabalhando pela sua escola E por todos nós Felicidades Felicidades Aplausos 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 Aplausos